Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos ver se esse dá bug, porque a Dead Vision não tá fada. Vamos ver se esse buga também. Eu acho que eu limitei, eu acho. Deixa eu ver se ele for essa. Olha agora. Demorou pra download. Vamos ver se ele for essa. Opções. No pallet. É a gambiola. Oh no! Vou mexer aqui Vou botar aqui Dois frames Agora, o seu queridinho morreu e estava aqui choramingando Disse que você entendeu tudo errado Que foi tudo armado Só sabe chorar, blá 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 Se importa se eu meter umas balas no joelho dele? Sim, me importo Ai, você é tão previsível Vamos ver o que eu posso pegar de perto Estou procurando ela aí Olha Não sei onde é que é as missões Nem sei como é que chega Tanto tempo que eu não jogo essa coisa Eu nunca mais te faço um favor Na verdade Ah, você precisa de um favor Estou armando uma emboscada Preciso que me traga alguns explosivos Pode fazer isso? Eu posso fazer qualquer coisa A questão é se eu quero fazer Ah Ah, peraí, espera Quer saber? Vai ser ótimo, é Deixa eu falar com os caras e eu te encontro lá Deixa eu falar com os caras Não dá um tempo Que isso não vai estar Não dá um tempo Ah, cara, olha que a missão, olha que a missão Vamos lá. 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 Eu tenho algumas pendências que eu preciso resolver aí. Você sabe, você me deve um Spaglush. Eu não te devo nada. Me dê os explosivos, algo que eu possa carregar. Ótimo. Esses sacos de pancadas são o que sobraram do trabalho gabonese. Você não acreditaria como eles acharam que me pegariam. Eu estava dirigindo com esse carro gigante, vindo direto dos anos 70, quando um acidente automobilístico ainda era chamado de batida de carro. Vamos lá. É, então. Os gênios acharam que conseguiriam me jogar pra fora da pista com um treco de plástico todo eco-friendly. Mas o que ele fez foi um barulho esquisito. E depois saiu voando. Toma, segura isso. Ótimo. Obrigado. Eu trouxe isso pra você. É uma bomba adesiva. Viu? Ela gruda. Legal, né? Então esses dois idiotas estavam sentados no carro todos fodidos gemendo e chorando e eu não sabia se gritava com eles ou ria. Então resolvi pegar logo a minha .45 e dei uns tiros nas caras mestres. Então é o que eu trouxe. Pode... Pode dar um jeito pra mim? Eu não. Poderíamos fazer isso. Fazer isso. É. É como... Como uma rodada de treino. O que acham? Rodada de treino? Jorge. Eu não preciso treinar. Não, deixa eu tentar esclarecer as coisas de treino. Jorge! Oh! Eu não soube de treino. Eu não soube. Eu não soube. Eu soube. Eu me soube. Eu soube. Eu vou... Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu fico com isso. Tchau. 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 Não sei como é que pega o bagulho. Tchau. 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 eu tenho ideia como é que eu faço 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 Tá muito lento. Tá muito lento, tá muito lento, tá muito lento. 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 Tá. Tá muito lento. Tá muito lento. Tá muito lento. Tá. 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 Tchau. 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 Mas shoulda. Tchau. 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 Eu tenho tempo. Vamos lá. 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 Vamos lá.